Você sabia que o som que é emitido por um aparelho de ultrassom interage com o seu corpo? Nesse vídeo a gente vai descobrir como o som interage com os tecidos e por que isso é importante para a imagem que você está fazendo. Então galera, seguinte, o som interage de quatro formas básicas com o corpo humano. Reflexão, refração, espalhamento ou com o corpo humano, qualquer tecido, substância. Reflexão, refração, espalhamento e absorção. O que acontece com a reflexão? Quando eu imito um pulso sonoro, esse pulso vai bater na superfície ou no tecido e vai ser refletido. Parte dele vai ser refletido, parte dele vai ser transmitido. Então o que acontece? Bate na superfície, parte é transmitido, parte é refletido. E é esse o princípio básico para a formação da imagem da ultrassonografia. Mas a reflexão não é o único método de interação com o corpo. Existe também a refração. Quando eu imito o pulso sonoro, o normal ou o esperado é que esse pulso sonoro siga um curso retilíneo. Só que quando o som atravessa uma interface entre duas substâncias que transmitem o eco ou o som a velocidades diferentes, que tem impedâncias acústicas diferentes, esse pulso, ao invés de seguir reto como era o esperado, ele vai fazer um desvio da sua trajetória. Então o que é refração? O som vem e quando encontra uma superfície entre duas substâncias que transmitem a velocidades diferentes, ele vai ser desviado. Ele não vai seguir mais o trajeto retilíneo esperado. É muito importante você entender que isso só vai acontecer, só vai haver refração se a incidência desse eco não for perpendicular à interface. Então se eu estivesse mandando esse eco aqui exatamente a 90 graus, não iria acontecer refração, ok? Precisa ter um pulso oblíquo. Outra coisa que acontece é o espalhamento. Então quando eu emito um eco, esse eco chega na estrutura, numa superfície, e essa superfície, se for irregular, vai fazer esse eco ser refletido em várias direções de maneira aleatória. Então eu tenho um espalhamento, e esse espalhamento é natural. Ele gera uma diminuição da intensidade dos ecos de retorno. Então se eu tenho uma superfície muito irregular, eu posso ter uma diminuição do eco de retorno, e portanto uma dificuldade de fazer uma imagem perfeita, bonitinha, daquela estrutura. E o quarto efeito, mas que é um dos meus preferidos, é a absorção. Na absorção, o pulso sonoro enviado a uma superfície vai ser literalmente absorvido, engolido, gerando calor. Então o pulso vai até a estrutura, ele é absorvido pela estrutura, vai produzir calor e não vai passar pela estrutura. Gerando o que atrás da estrutura? Uma sombra, porque não tem feixe sonoro chegando ali atrás para voltar e fazer imagem, tá? Então, na absorção, eu tenho o eco que vai, aquece a estrutura e gera uma sombra acústica posterior. É assim que, por exemplo, o cálculo renal gera sombra acústica. É assim que o cálculo de vesícula biliar gera sombra acústica, que os ossos, a cóstica óssea gera sombra acústica por absorção. Então, principais formas de interação com os tecidos do som, reflexão, refração, espalhamento e absorção. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte a aula, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e para dúvidas ou sugestões aqui embaixo nos comentários. É isso aí, te vejo na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri